Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo. Os senhores, para produzir uma conquista rumo à vitória. Os senhores, para produzir uma conquista rumo.